O grande problema é que, além desses argumentos idiotas, ninguém na esquerda se posicionou claramente pelo fim da intervenção militar no Rio de Janeiro, fora os militares do Rio de Janeiro. Ninguém disse claramente que é contra a ocupação militar do Rio de Janeiro, ninguém disse. Então toda a esquerda, por causa da sua confusão ideológica, agora é refém da ocupação militar do Rio de Janeiro. As declarações que eu vi são assim, não é a melhor maneira de combater o crime. Ah, bom, não é a melhor maneira, mas isso é comum no PSOL. O ângulo do PSOL é mais ou menos isso, não é a melhor maneira de combater o crime. Quer dizer, primeiro eles querem que nós acreditemos que isso daí é para combater o crime. Segundo, que é uma maneira de combater o crime, ou não é? Põe as forças... Não é melhor, mas é uma maneira, é uma das maneiras. Isso daí mostra como a esquerda está totalmente perdida. E como o problema da segurança pública, somado às eleições, para a esquerda, levou a esquerda ao buraco, total. A esquerda olha e fala assim, hum, é esse argumento que aparece em alguns, em algumas pessoas, o PSOL é mestre de espécie do B também, que o Temer quer ganhar popularidade colocando o exército no Rio de Janeiro, quer dizer, quer ganhar popularidade dando a entender que ele vai combater o crime. Então a esquerda fica na defensiva, porque eles acham que, como tem muita gente preocupada, digamos assim, na opinião deles, com o problema da criminalidade, eles têm que fazer demagogia com a repressão policial. Quando eles deveriam dizer claramente que não há repressão policial no mundo que controle a situação da criminalidade, que o problema vai ser resolvido por aí. Mas eles têm medo de falar isso aí. A esquerda tem medo. Eles têm medo de falar isso daí e aparecer aí um direitista falando que eles são amigos de bandidos, sei lá o quê. A esquerda já há muito tempo deveria ter dito que não há como combater a criminalidade sem mudar as condições sociais. Que a repressão não é um combate à criminalidade, mas é um combate contra a população pobre, é uma política de terrorismo. Mas eles não conseguem dizer isso daí. Então, PT. PT tirou uma nota oficial falando mais ou menos essas bobagens. PC do B. Tirou uma nota ainda mais besta do que a do PT. PSOL, eu não vi a nota oficial do PSOL, acho que não tem, mas o PSOL do PSOL no Rio de Janeiro também é só bobagem. E o PSTU, para variar, se fosse um concurso de melhor fantasia, de idiota, eles ganhariam de longe, porque eles falam assim que a intervenção no Rio de Janeiro é para ajudar o PESão. Isso, a gente aconselharia o pessoal a ler o jornal, porque até a imprensa capitalista fala que o PESão foi convencido a aceitar a intervenção. Quer dizer, ele foi chamado a Brasília e falou nós vamos intervir no seu estado e pegar a Secretaria de Segurança Pública, etc. Ele falou, como? Não. E ameaçaram ele com quatro ou cinco chantagem lá e ele se convenceu de que era melhor aceitar isso daí para o bem da nação. Quer dizer, a mera leitura dos jornais já mostraria que não foi feito para ajudar o PESão, mas foi feito para tomar o governo na mão dele e colocar na mão dos militares. Mas como o PSTU, já há muito tempo, anos, não entende absolutamente nada do que acontece na situação política, vamos dar um desconto para eles aqui, para não entender também esse acontecimento. O único posicionamento dos partidos da esquerda que minimamente fala em ditadura, estado de exceção, etc., é o do PT, que fala que há o perigo de estado de exceção, que é meio besta porque já um monte de gente fala que no Brasil existe um estado de exceção, que é fato. Quer dizer, estado de exceção é o quê? Onde a lei não vigora. Esse é o Brasil de hoje, não é que os militares vão levar. Os militares podem levar a situação para uma ditadura militar, que é um estado de repressão com muitas balas, torturas, muita pancada, muita prisão, muita violência adicional. Mas levar ao estado de exceção, não. Quer dizer que, nesse caso aqui, é um caso gravíssimo da situação política que acentua a inclinação do regime no sentido de uma intervenção militar, de um golpe militar, e eventualmente, inclusive, de uma ditadura militar, a maior parte da esquerda ficou na defensiva com a ação do governo golpista e não denuncia que, no meio de um golpe, a intervenção dos militares, num dos três estados mais importantes do país, é um aprofundamento do golpe, não pede o fim da ditadura militar, a retirada dos militares da vida pública brasileira, onde eles nunca deveriam ter estado. Um princípio geral da esquerda é militar, na pior das hipóteses, tem que ficar dentro do quartel. Tem que manter as tropas no quartel. Nada de tropas pela rua do país. Isso aí não é uma coisa normal e aceitável. Não é democrático. O Brasil, as penitenciárias estão ocupadas pelos militares. A cidade natal está ocupada pelos militares. O estado do Rio de Janeiro está ocupado pelos militares. Daqui a pouco, o golpe militar vai ser simplesmente alguém chegar lá e falar nós não vamos mais aceitar a decisão do STF, nem do Congresso, só do Executivo. E quem vai tomar as decisões é o general Echegó ainda da Secretaria de Segurança Institucional. Só falta uma coisa dessa aí. É uma coisa totalmente absurda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.